CBM Campo Grande, oferecimento Unimed Campo Grande, cuidar de você. Esse é o plano Leroy Merlin, a casa da sua casa e Colégio Nota 10, líder em aprovação. Cultura em Cartaz Nove horas e cinquenta minutos agora na capital de Mato Grosso do Sul. Nós estamos recebendo hoje, neste 24 de dezembro, aqui nos estúdios da CBN, a Laura Miranda. Laura, que é secretária de Junta de Cultura e Turismo e superintendente de Cultura da Prefeitura de Campo Grande. Também está aí sendo uma das responsáveis pela programação lá da cidade do Natal. Laura, obrigado por atender a gente e vir falar com a CBN. Bom dia. Bom dia, Otávio. Bom dia a todos os ouvintes. Sempre um prazer estar aqui. Chegando ao final de um ano de 2018 repleto de muitas ações culturais na capital, como é que você avalia, qual é a reflexão que você faz desse ano que está terminando. Graças a Deus, um ano de muito progresso para a cultura. Muitos projetos que nós conseguimos readequar e trazer de volta pelo clamor da população. O fomento à cultura através dos grupos artísticos, de teatro. Uma feira de artesanato, que é muita coisa. Graças a Deus, um caminhar constante que 2019 tende a ampliar. Os fatores Copa do Mundo e eleições também acabam influenciando um pouco. E esse ano foi um ano bem movimentado nesses dois segmentos. Eu acredito que principalmente na questão das eleições, porque o trâmite burocrático através da legislação impede que a gente, às vezes, naquele período, tente entrar com uma nova ideia, um novo processo, por questão das leis mesmo. Na Copa, a gente conseguiu modificar e transformar isso como benefício para a população, que é uma paixão nacional, o futebol, a gente sabe disso. Não foi o resultado que esperávamos, mas Campo Grande teve a Praça da Copa. E nós conseguimos reunir milhares de pessoas a cada jogo do Brasil para comemorar junto as vitórias e até a derrota do Brasil, mas estivemos juntos. Conseguimos unir a população num telão gigante, fomentar a economia, porque colocamos parceiros lá da gastronomia, do artesanato, e fora a diversão da população também, o lazer, que é um direito de todos. A gente tem espaço aqui na CBN, que é o CBN Cultural, Laura, e ao longo deste primeiro ano de atuação da CBN Campo Grande, nós recebemos aqui inúmeros talentos artísticos e culturais, enfim. E a gente percebe que Campo Grande é um celeiro de bons músicos, um celeiro de poetas, de escritores. É impressionante essa cidade, o quanto brota gente com qualidades artísticas por aqui. Sim, Otávio. E quando nós assumimos a gestão, o clamor dos artistas era justamente esse. É aquela velha história que todo mundo já escutou, que o artista de Campo Grande precisava sair daqui para ser reconhecido. Fora os vestígios de uma gestão mal-sucedida, mas, enfim, passou. Hoje, a valorização do artista, e eu particularmente nasci num berço artístico, e me surpreendo a cada dia, porque não é apenas a antiga geração. Os novos, esses dias, teve na secretaria um menininho de cinco anos de idade que a gente bate o olho e tem certeza que vai representar Campo Grande para o Brasil e para o mundo. Então, assim, é o fomentar, é o se fazer entender que o artista pode, sim, caminhar com as próprias pernas. E a gestão pública, bem como patrocinadores, parceiros, são apenas incentivadores. A arte é, sim, uma profissão. Tem aquela, até chega a ser uma piadinha antiga que pergunta para o artista, ah, eu toco, eu dou aula de música, mas você trabalha com o quê? Não, ele trabalha com a arte, ele vive da arte. É possível se viver de arte. A gente vê as duplas sertanejas de sucesso, os artistas daqui, tem dupla sertaneja que saiu de Campo Grande, que tem 300 funcionários. Então, assim, é uma grande empresa, não é apenas um produto de troca que canta bonitinho e vai alegrar a minha festa. Eu fomento a economia. E não é só a música, é o teatro, é o artesanato, são os direitos autorais, que esse trabalho com direitos autorais, hoje, uma das grandes editoras do país é sediada em Campo Grande, que rende mais de um milhão por ano para Campo Grande. Então, assim, é uma economia constante e progressista. Laura, e também, nesse final de ano, é cultural, é tradicional, e a gente vem acompanhando diariamente a cidade do Natal. Programação, muita coisa interessante acontecendo por lá. Eu queria que você fizesse também um relato, queria que você falasse um pouco do que já aconteceu, do que ainda vai acontecer por lá. Otávio, nesse setor de arte e eventos, a cidade do Natal, com certeza, é a pupila dos olhos da Prefeitura Municipal de Campo Grande. Fora a época, que é de muita reflexão, que é de unir a população, a cidade do Natal foi esquecida e a gente conseguiu recuperar. A programação que a SECTURP preparou foi justamente para fomentar essa cultura em todos os estilos, o estilo que o campograndense gosta, e, mais do que isso, levar o público para consumir algo que vai ser revertido para o social, porque a realização do evento é do Fundo de Apoio à Comunidade, que é coordenada pela nossa Primeira Dama. Então, tudo que está sendo vendido ali, comercializado, é revertido para obras sociais. Mais do que isso, o apoio à família, o levar à família, o ter o lazer em Campo Grande todos os dias, é uma programação que faz soar, porque é um mês constantemente de programação alternada, de gastronomia acessível e da figura típica do Natal, que é o Papai Noel, que espera todos os dias a população, os pequenininhos, para tirar aí foto. Hoje à noite, véspera de Natal, qual a programação? Hoje é o Alto de Natal, é o teatro do Grupo Transarte, vão ter duas sessões, seis e meia e oito e meia, para a população que quiser ir lá e assistir a história do nascimento de Jesus, não só hoje, como amanhã. É o teatro para a população. Os eventos, a programação, a cidade vai até quando? Quem não foi ainda tem até que dia para ir lá? A cidade vai até dia 6 de janeiro, inclusive com o Réveillon, a virada, lá na cidade do Natal. Queima de fogos? Os fogos, o prefeito entrou com um decreto há pouco tempo, proibindo fogos em todos os eventos da prefeitura, pela questão ambiental, pelos animaizinhos e assim. Então teremos alternativas, então. Teremos alternativas, teremos shows de qualidade, Vitor Gregório e Marco Aurélio, Pedro e Evandro, Patrícia e Adriana e o baile, depois da virada, com a banda Lilás. Para 2019, qual a programação, qual a perspectiva, quais os projetos que vocês devem executar ou fortalecer? Olha, como todo almejar de virada do ano, a gente pretende contemplar ainda mais a cultura regional. Então, assim, nós estamos com novos projetos, a continuidade de muitos, a ampliação deles, inclusive, o Carnaval, que promete muito para Campo Grande também, e que tem rendido muito no setor econômico, no sentido do Campo Grandense. A gente tem dados que garantem que o Campo Grandense não sai mais de Campo Grande no Carnaval. Já fazemos parte dos projetos de boas práticas da ONU, com culturalmente, que é levar cultura para dentro da saúde, para minimizar os valores do tratamento. Estamos com resultados muito positivos, inclusive somos pioneiros no país com relação a isso. levar oficineiros nos bairros para se aprender a arte ou se encontrar os novos artistas. O arte no meu bairro, onde, no período de um ano, nós passaremos por 24 bairros com eventos e contemplar também o artesanato local. Muitos! Só rock no orto, que é antigo, mas voltou com força para o orto florestal. Som do coreto nas praças. Enfim, é amplo o que a gente pretende levar para Campo Grande. Obrigado pela sua presença aqui neste 24 de dezembro. Tenho um Feliz Natal a você e a todos. A gente ajuda a Prefeitura de Campo Grande a realizar tantas ações importantes na área cultural e de turismo. Feliz Natal para todos os funcionários. E, como eu disse em bastidores, eu repito ao vivo, a gente chega aqui na Rádio CBN e a gente se sente mal acostumado, porque vai querer vir de novo de tão bom que é o tratamento. E a gente agradece de coração o profissionalismo de vocês. e a SECTUR também está à disposição e deseja um Feliz Natal para as famílias e os ouvintes. A CBN Cultural está sempre aberta. Em 2019, a gente vai, com certeza, contribuir para a promoção e fortalecimento desse setor também. Amém. Muito obrigada. Que Deus abençoe a todos. Eu conversei com Laura Miranda. Ela que é a Secretária de Junta de Cultura e Turismo e Superintendente de Cultura da Prefeitura de Campo Grande. Agora na capital, 9h59. CBN Campo Grande Oferecimento Unimed Campo Grande Cuidar de você Esse é o plano Leroy Merlin A casa da sua casa E Colégio Nota 10 Líder em aprovação Leroy Merlin 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 Obrigado.